Um show para o público infanto-juvenil, com direito a guitarra e cavaquinho. É com esta mistura inusitada de ritmos e humor que os curitibanos da Machichi Machini vão agitar você e a garotada. Depois um ovo no meu quintal, para eu comer um omelete, mas ultimamente eu deixo, é que a raposa é a pressa de comer.